A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é uma entidade que existe no Brasil há mais de 65 anos na luta pela causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O movimento é considerado o maior do Brasil e do mundo. A APAI está presente no país desde 1954, quando surgiu no Rio de Janeiro, com a chegada ao Brasil de Beatriz Ibemes, vinda dos Estados Unidos, membro do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma criança com síndrome de Down, que sentiu a necessidade de um local para atendimento especializado e não encontrou no país. A APAI tem como principal missão criar situações favoráveis ao desenvolvimento e autonomia das pessoas com deficiência, além de promover e articular ações em defesa de direitos representando essas pessoas perante os organismos nacionais e internacionais. Atualmente, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais conta com mais de 2.200 unidades de APAI em todo o país, prestando assistência a mais de 700 mil pessoas. Com o crescimento do movimento, surgiu então a FENAPAI, Federação Nacional das APAI, responsável por todas as APAI do Brasil. No estado de Pernambuco, a primeira APAI foi fundada no ano de 1961, na cidade do Recife, pelo senhor Armando Cunha Rabelo e a senhora Ivete Moreira Rabelo, que observaram que o número de pessoas com deficiência era muito grande e que no estado não existia tratamento específico. Em virtude disso, as famílias precisavam se deslocar para os estados como São Paulo e Rio de Janeiro em busca de diagnósticos e tratamentos. 59 anos depois, 24 unidades de APAI estão instaladas no estado de Pernambuco. A primeira a ser implantada no interior foi a APAI de Garanhuns, em 1974. E de 1991 até 2020, foram fundadas as unidades de Petrolina, Salgueiro, Agrestina, Mirandiba, Serra Talhada, Carnalbeira da Penha, Sairé, Passira, Cupira, Cachoeirinha, Bezerros, Barra de Guaberaba, Buique, Águas Belas, Itaíba, Camaragibe, Caruaru, Altinho, Surubim, Turitama, Palmares, Bonito e Aliança. As instituições de todo o estado atendem atualmente mais de 4 mil pessoas com deficiência e suas famílias. A Federação das APAI de Pernambuco existe há mais de 25 anos. Foi fundada em 1995 na cidade de Garanhuns. Entre os anos de 2009 e 2014, na gestão da presidente Graça Mendes, a FEAPAIS Pernambuco conquistou importantes parcerias com empresas sérias. Entre elas, o apoio da CELF, Companhia Energética de Pernambuco, que desde 2010 tem um convênio firmado com a Federação, através do projeto APAI Energia, que arrecada recursos através de doações na conta de energia. Em 2015, assumiu a gestão da FEAPAIS Pernambuco a atual presidente Amélia Borges, onde cumpre mandato até o dia 31 de dezembro de 2021 e vem buscando alavancar e expandir o trabalho das APAIS no estado. No ano de 2016, a FEAPAIS Pernambuco firmou parceria com a Aplicap, com os seus produtos Pernambuco da Sorte e Vale da Sorte. Os recursos são disponibilizados mediante projetos enviados pelas APAIS, que são utilizados para ampliação, construção, melhorias das unidades de APAIS, aquisição de imobiliários de equipamentos para o protocolo de Pedia Suite, ampliação e manutenção das equipes multidisciplinares, custeio para eventos e encontros do movimento APAiano a nível estadual e nacional. E também em capacitações, treinamentos, workshops, seminários e congressos. A APAIS possui em seu calendário três grandes eventos. As Olimpíadas Especiais das APAIS, o Festival Nacional Nossa Arte e o Congresso Nacional das APAIS. Em todos esses eventos, há uma participação grande de representantes da Diretoria da FEAPAIS, das APAIS, assim como das pessoas atendidas pelas unidades de APAIS. Para isso, existe uma demanda financeira para a completa realização desses eventos. E a parceria com a Club Cap foi de extrema importância para o sucesso do calendário APAiano. As Olimpíadas são realizadas em duas edições. A etapa estadual é promovida pela FEAPAIS Pernambuco e a etapa nacional organizada pela FENAPAIS. O Festival Nacional Nossa Arte também acontece em duas versões. Nos dois eventos, os campeões estaduais participam da etapa nacional representando o Estado. No Festival Nacional, o objetivo é incluir pessoas com deficiências no mundo das artes, nos segmentos de artes literárias, artes visuais, artesanato, cartazes, artes cênicas, artes musicais, dança e dança folclórica. E, por último, o Congresso Nacional das APAIS, um evento que representa o grande encontro de profissionais de todo o país envolvidos com a questão da deficiência, ações e questões atuais direcionadas pelas políticas públicas e seus impactos na vida dessas pessoas, na ação das famílias e da sociedade. Cada ano é realizado um evento diferente, movimentando assim, em diversos âmbitos, o movimento APAEano em todo o país. Por todo esse trabalho sério e comprometimento da instituição há mais de 65 anos, a APAE é reconhecida como o maior movimento social do mundo, unindo pessoas, movimentos, poderes em um só objetivo, a inclusão da pessoa com deficiência. APAE, construindo uma história de igualdade, de oportunidade para todos.